Oi! Na quinta-feira você já sabe que o caminhão do Master System, o caminhão do Review Boladão, passa na sua rua trazendo sempre um jogo diferente do Master. O nosso objetivo no Review Boladão é jogar todos os games do Master. É uma aventura? Claro que é. Vem com a gente. Sobe a vinheta aí, produção. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga do Pod, não pode. Como é que vão vocês? Todo mundo bem? Eu espero que sim. Bem-vindos, então, a mais um Review Boladão de um jogo que, cara, para os brasileiros ele é especial. E mostra também um trabalho muito esforçado da nossa queridinha TrecoToyson. A TrecoToyson é nossa queridinha, sim. Pode falar mal, até eu falo, mas a TrecoToyson, quando a gente conversa sobre Master System, Mega Drive e Game Gear, principalmente esses três, ela é uma queridinha. O game de hoje é o Castelo Rá-Tim-Bum, olha só que legal. Lançado só no Brasil. Só no Brasil que esse jogo saiu no ano de 1997, mais precisamente em setembro de 97. dá para um jogador. O gênero é a ação e a desenvolvedora foi a TrecoToyson. A publisher também foi a TrecoToyson. O jogo é todo da TrecoToyson, senhoras e senhores. Eu falei sobre isso durante a gameplay, mas o Castelo Rá-Tim-Bum, infelizmente, quando ele iniciou, eu já estava na adolescência, então era um programa que não me interessava. Eu gostava muito de um outro programa, que era da TV Cultura também, estou fazendo aqui uma propaganda gratuita desavergonhada, que era o Rá-Tim-Bum. Era o Rá-Tim-Bum, tinha, inclusive o Marcelo Taz participava, ele fazia um personagem chamado Professor Tiburcio, eu acho que era o nome. Esse eu gostava bastante, eu era criança. O Castelo Rá-Tim-Bum eu já não tinha tanto interesse, não. Interesse nenhum, para ser sincero. Mas é um jogo que eu admiro pela coragem e pela dedicação da TrecoToyson e tentar fazer jogos nacionais, cara. A gente estava em 1997, quando esse jogo foi lançado. É um jogo nacional e eles colocaram no mercado, para o Master System, um videogame que já tinha sido descontinuado em tudo quanto era canto, né? E a TrecoToyson continuou investindo e o videogame continuou vendendo. O videogame vende até hoje, cara. O Master System está no mercado até hoje, olha que maluquice. Tudo bem, não é um Master System, né? É uma placa ali, esquisita, dentro de uma carcaça de plástico, com controles ruins. Mas, cara, era o Master System lançando o jogo. É nacional, 100% Brasil. Isso é muito legal. Quando a gente dá uma olhada na caixa do game, a gente vê o seguinte. Pedro, Biba e Zequinha chegam ao castelo e vão até o porteiro desse fraraceno do dia. Como sempre o fazem, para entrar neste mundo alegre e repleto de surpresas, tá? Lá dentro, o Zequinha se afasta de seus companheiros, divertindo-se com as invenções do Dr. Vitor, que estão espalhadas por todos os cantos. E aí eles vão contar a história aqui que vai repetir no início da gameplay. Então, eu não vou ler até o final, não. Mas eles dão aqui exatamente a história do início da gameplay. Segue certinho, né? Foi a TrecoToy que fez o jogo. Então, não tem o que acontecia muitas vezes, que era na contracapa ter alguma coisa que não tem exatamente a ver com o que era a história do game. Tá? Isso aconteceu algumas vezes com os jogos da TrecoToy, são sim. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos dar uma olhada na gameplay de Castelo Rá-Tim-Bum. Vamos lá, tá aí a logomarca da SEGA estilo Mega Drive no Master System. No Master System. Porque a logomarca da SEGA aparecendo assim era comum no Mega Drive, né? Logo da TrecoToy, pra deixar todos os fãs felizes. Vamos ver o que vai acontecer agora. Uma demora. Uma demora angustiante. Olha só, TV Cultura de São Paulo, propaganda gratuita, TrecoToy e SEGA Enterprises. O jogo de 1997, já tinha Nintendo 64, Playstation, SEGA Saturn e o Master System ainda trabalhando no Brasil. Com jogos inéditos. Tá aí, Bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum. Deixem aí nos comentários quem assistia Castelo Rá-Tim-Bum. Eu já não tinha mais interesse, né? Nessa época eu tava já em outra parada. Então, eu nunca assisti Castelo Rá-Tim-Bum, mas obviamente eu conhecia, né? Olha só, Pedro Bibi e Zequinha chegam ao Castelo e vão até o porteiro decifrar a senha do dia. Cara, a apresentação do jogo é boa. Podem falar o que quiserem, tá? Boa a apresentação. Lá dentro, o Zequinha afasta-se para se divertir brincando com as invenções do Castelo. Lá vai o Zequinha para não estar uma, hein? Com sede, ele vai até a cozinha e lá encontra uma jarra com suco de uva. É isso que dá você beber as coisas na casa dos outros, né? Sem perguntar antes. Vai da zebra isso aí. Sem pensar duas vezes, Zequinha enche um copo com suco e bebe. Falta de educação. Falta de educação, né? Não é assim que se faz. Nunca, nunca, nunca consumam alguma coisa na casa de alguém sem perguntar antes. Mas o suco era uma poção do Dr. Vitor que o fez voltar a ser um bebê. Falei... Falei que ia dar errado, Zequinha! Com a choradeira, Nino aparece e, imaginando o que aconteceu, parte para solucionar o problema. Reticências. Para reverter o efeito da poção, você deve encontrar os quatro ingredientes necessários para o antídoto através das portas a seguir. O porteiro lhe dará dicas que o ajudarão a achá-las. Após passar pela última porta, procure pelo Dr. Vitor, pois ele o ajudará com o antídoto. Agora, com quem você quer seguir nesta aventura? É interessante porque o jogo, ele espera, né? Que as pessoas possam ler, né? Aí você tem a opção de ir com Pedro ou com a Biba. O Pedro é aquele menino do Mundo da Lua, né? Luciano, né? Lucas? Não sei, não lembro. Você deve seguir reto até não poder mais e então, ao seu lado, uma luz piscará. Vamos lá. Reto até não poder mais. São várias portas, é? São várias entradas. Olha a luz aí. Piscou. Entra, Biba. Cliff Cleft Steel. A porta se abriu. Entramos. Vamos embora então, galera. O que é isso? Caraca, o que foi isso? Enfim. Aqui, a gente diminuiu de tamanho. O que é isso aqui? É um ralo? Parece ser um ralo, né? Está com roteiro e tudo. Ó, roteiro tira energia, hein? Peguei um item aqui que eu não sei o que que é. Observem que ali no canto superior esquerdo tem, eu acho que é um contador de vidas ali. O que é isso, cara? Tem um contador de vidas ali e parece uma barra de energia. Cara, o jogo, ele meio que te surpreende, cara. As coisas acontecem meio que de supetão, né? Como é que eu saio daqui, cara? Estou apertando tudo que é botão. O que é isso? E aqui eu não consigo. Rapaz, complexo, hein? Será que a gente consegue pegar aqui o foguete? Pegamos de volta. Legal. Eu vou tentar ir mais para cima. Isso, legal. Ó. Caraca, morreu afogada. Que coisa bizarra. Segunda vida, vamos lá. Fui de novo aqui. Já perdi várias energias aqui nessa goteira. Peguei esse item de novo. Ó, se eu apertar... Morrer. Se eu apertar o botão 1, ela corre. Mas ela demora um pouco para iniciar a corrida. Eu apertei o botão 1 há um bom tempão, cara. Segurei, mas ela demorou para começar a corrida. E agora não entrou no... Não está entrando no foguete. Não entrou. Botão 1, corre. Botão 2, salta, tá? Eu vou voltar. Eu acho que é aquele item ali que eu pego no começo. Corre, Biba. Eu acho que esse item aí faz entrar no foguete. Vamos tentar agora. É interessante porque aí você não consegue por cima, né? Vamos lá. É isso aí. Tinha que pegar aquele item ali para entrar no foguete. Pessoal, a gameplay ela é extremamente travada. A resposta de comandos ela dura uma eternidade. Vamos ver se passa de fase agora. A resposta dos comandos dura uma eternidade. Quando você coloca o personagem para andar parece que você está empurrando ele, cara. Está empurrando ele com muito atrito. Essa é a impressão que o jogo dá. Essa é a impressão que o jogo dá. Então, eu acho isso muito incômodo. A gameplay estragou o jogo porque, vamos ser sinceros, nós estamos no Master System, um videogame de 8 bits, os gráficos estão ótimos. Até que Toy caprichou nisso. É um jogo exclusivo. Os gráficos estão bons, os gráficos estão atraentes. A trilha sonora não compromete em nada. Os efeitos sonoros poderiam ser um pouquinho melhores. Mas o jogo não é ruim, não, cara. A questão realmente dele é a gameplay. A gameplay é aquilo que mata ou salva de repente um game. Eu falei, o jogo não é ruim, não. O jogo é ruim, sim. É ruim por causa da gameplay dele. Mas o resto está de parabéns, cara. Aqui, a gente tem que pular nesses números pelo que eu entendi e eu não posso eu não posso passar eu não posso passar um. Olha só, se eu passar um ela não fixa na plataforma. Ela quebrou o relógio e a gente vai ter que passar por cima de todos os números em ordem. É um game educativo, vamos lá. Depois do 5 vem o 6 depois do 6 o 7 depois do 7 o 8 ora bolas. E para quem tinha um Master System nessa época uma criança menorzinha os pais falam assim vou comprar um videogame mais barato para o sei lá Juquinha para Mariazinha porque vai quebrar rápido vou dar um Master System cara, olha que legal tinha um jogo do castelo Rá-Tim-Bum então a criança assistia o o o programa na televisão e jogava cara no Master System olha só a gente está na na cordinha da persiana que isso cara o que aconteceu ali vamos tentar de novo é uma pena é uma pena essa questão da gameplay pessoal tentar pular aqui quando a gente chega lá em cima eu não sei o que aconteceu eu não sei o que aconteceu agora botar para correr aqui tem que dar um salto de fé aqui e obviamente deu errado caraca numa panela fervendo é isso? dá a impressão morreu morreu na água fervendo que horror não vamos continuar o jogo está visto e é fim olha que simpático a despedida achei simpático a despedida fim volta aqui para mim o production e aí meu amigo minha amiga o que vocês acharam do castelo ratimum vocês assistiam? eu acho que isso é fundamental cara para você ter uma identificação com o game é você ter assistido o programa de tv na época eu acho que isso aí ajuda bastante a ter identificação com o game sim era o que aconteceu comigo com os jogos de super herói que eram lançados eu me identificava e às vezes o jogo até é ruim eu gostava ainda sim porque era jogo de super herói olha que interessante enfim deixem comentários aí quero saber as opiniões de vocês sobre o jogo se vocês jogaram na época falem o que vocês quiserem nos comentários os comentários é pra vocês e se você gostou do vídeo não esquece o seu like importante pra caramba tem tempo que eu não faço isso enfim e se você quiser que o pode ou não pode continue com o seu trabalho aqui na internet aperta o botão aí embaixo escrito seja membro a partir de 7,99 por mês você ajuda a gente a seguir com o nosso trabalho aqui no pode ou não pode review boladão review mega boladão review boladinho react sem careta unbox de action figures tentando entender olha quantos quadros legais a gente se vê no próximo vídeo valeu e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto